Se perguntares quem eu sou Mas sei que quando chega o sol Coloco as mãos no ar Começo a cantar, cantar É que eu vejo um mundo de amarelo Tudo em hielo A chamar por mim Tudo em hielo Sorrir do nada, tudo é lindo Na terra de onde eu vim Leve, leve é feliz E quando acabar eu sei que alguém se vai lembrar Que afinal Estive aqui E quando acabar eu sei Que alguém se vai lembrar E afinal Foi feliz Chega, que alguém se vai lembrar A chuva que molha e muda a cor Eu vejo um mundo de amarelo Na terra de onde eu vim Leve, leve é feliz E quando acabar eu sei que alguém se vai lembrar Que afinal, estive aqui E quando acabar eu sei que alguém se vai lembrar Que afinal, foi feliz Oh, you can join me now Looking towards the sky, yeah A star will guide your way Deep into your heart And she's already there You can call me now You can call me now E quando acabar eu sei que alguém se vai lembrar Que afinal, estive aqui E quando acabar eu sei que alguém se vai lembrar Que afinal, foi feliz Que afinal, estive aqui Outro Que afinal, estive aqui Medicinal, estive aqui Que afinal, estive aqui Que afinal, estive aqui Que afinal, estive aqui E se Highness擊 at never But and bombard de onde eu sei que alguém se vai lembrar Obrigado.